Caralho mano, como assim? Mas tá em outra casa. Ai rapaziada, faltando dois minutos, olha o que tá acontecendo. Ah mano, calma. Olha lá, ele tá no meio da guerra, faltando, o Palmeiras precisa da gente. O Palmeiras precisa da gente e ele tá na guerra, rapaziada. Calma, calma rapaziada. Rapaziada, já começou o jogo, vamos fazer o início rápido né, porque o Pepe tava no meio da guerra. Ganhei, ganhei. Pepe, gostou da escalação? Cara, eu pensei que o time do Palmeiras ia mais misto do que foi, né? Então eu pensei que ia poupar alguns jogadores. Veiga, né? Veiga, até o Gustavo Gomes. Mas enfim, foi uma escalação boa. O Bahia também não poupou ninguém, vai ser jogo difícil. E é isso cara, cabeça na terça, mas ainda tem o brasileiro aí né? É, hoje é tranquilo, 1x0, tranquilo. Eu falei 3x1 mano, 3x1 eu falei, 3x1 Palmeiras. É, o Bahia já começou apertando. É, vou pegar um pouco de amendoim aqui. Uma fome da porra. Fecha, boa bola. Vai Rony. Vamos rapaziada, dá um bigodinho, bigodinho. Vamos porra. Caralho, que belezinho hein mano. Caralho, que belezinho hein. Tem hora da breja hein rapaziada. Porra, aí sim hein mano. Caralho, bem com isso hein mano. Caralho, aí sim. Caralho, vamos porra. Tá muito gelada né mano. Era jogada hein mano. Caralho. E agora puxando um bom de um país. Tem hora do esquadrão. E cara, já fudeu hein. No 3 contra 1, Zeca bateu pro gol. Nossa Zeca, que belezinha hein Zeca. Caralho mano. Então, mas não pode, né? Boa bola, mano Toca pra trás Cara, que jogada, hein, mano Que bela jogada, velho Troque de bola, aproximação Boa, Mike, socorro Tá jogando bem, mano O Brenozinho também tá jogando bem, velho Tá tendo bem Tá tendo bem Rolava o caralho, mano Que isso, velho Isso é pênalti, mano Isso é pênalti, velho É isso que é pênalti, rapaziada Caralho, boa, velhinha Boa bola, porra Aí ninguém pega, mano É louco, não tem o que falar, mano Sabe quando um goleiro pega esse pênalti? Nunca Mas se tivesse quatro goleiros, não pegava, velho É louco Olha Mano, olha o dia assim Caralho Caralho, molecão Que bola do Ving, hein Caralho, mano Nossa, acho que a bola do Ving, né Caralho É, a bola do Ving, né 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 Mas não, tá jogando um laço, mano Olha aí, mano Caralho, boa bolaça do Ving, xaropei, hein, mano Sai Boa bola, mãe Ah, mano Isso, não foi o meu pênalti, então Não, não foi nada, mano Boa caralho Boa caralho Boa caralho Boa caralho O Ving, olha que bolão, mano Caralho É, ele parece ser inteligente o Beren, né Mano, parece ser ligeiro Valeu É Castanheira É Castanheira É Castanheira Mas eu não entendi No caso, ele não tá se for expulso Não vai jogar a Libertadores Porque ele vai jogar esse, né Aliás, Batata Pra falar que não Eu acho que ele já tirou o Gustavo Gomes Entendeu? É o alo, não O alo inferior Ah, bom, é É o momento que você Baixa para manter por aí Nossa, que bom Gabrielzinho Esse filho da puta é ruim Ah, Gabrielzinho Caralho, mano Sozinho, mano O Cauê já deve estar falando O Cauê é o maior ranger do Gabrielzinho Eu vou até mostrar pra molecada aqui, ó Ai, molecada Esse aqui é o Cauê, puta Não sei se tá Não sei se tá Puta, não tá focando, Batata Não tá, mano Mas eu vou ler pra vocês aqui, ó Ah, esse moleque é um lixo Vai tomar no cu Não é nervosismo, não Moleque erra tudo Esse é o Cauê, rapaziada Que pariu de moleque do cacete, meu Não, errou Errou, errou Nossa, se ele botasse só o capim É, mano Puta Aqui o Brenninho Ó, mano Boa, boa Boa, boa Boa, boa Caralho, mano Caralho Jogada de bolantão, é, mano Ele é louco, senhor Ai, tá com o pico Tá com o barabuzinho som Dá, mano Acho que foi um jogo nota 6, né, né Porque o Palmeiras não precisa Nem ser boiante pra ganhar do Bahia Pô, nota 6, 3x0, mano O que ele queria, mano O Palmeiras ganhou de 3x0 Os caras falaram nota 6 do jogo Vocês estão de sacanagem, foder Caralho, mano 3x0, mano Puta, jogo tranquilão do Palmeiras, mano Caralho, tomando o cu, mano Caralho, pera É terça, hein, rapaziada Terça Terça-feira eu quero ver 4 Terça, rapaziada Safada, mano É isso aí, rapaziada 3x0, tranquilinho, né Jogamos de boa Só pra fazer o resultado, né, Pepe Segundo tempo aí, né Ah, cara O Palmeiras fez uma baita partida Matou o jogo do primeiro tempo E no segundo jogo Só administrou, né, cara Bela partida do Palmeiras 3x0 Chegamos no G4 Independente se a gente Tá priorizando a Libertadores Ou a Copa do Brasil Brasileiro a gente vai indo, mano Vai ganhando, vai ganhando E tamo quietinho É, vamos manter isso aí Não precisa abandonar Jogar a toalha Mas a gente sabe que, né Terça-feira é aquele jogo importante Jogo decisivo Então é isso É isso aí Se inscreve no canal E deixa seu like Ativa o sino também Vai lá ativar o sino Que é importante Quando tem um vídeo novo Você recebe a notificação Então vai lá Ativa o sino agora Não perde tempo E ó O Rony copiou a comemoração do Batalha O Rony copiou a minha comemoração, hein A gente quer grana pra sair, velho Você que não viu também O vídeo do desafio Vai lá assistir agora Demorou, rapaziada? É nóis Um grande abraço Tchau, e? Vai jogar agora, Pepe? Agora? Ah, não Agora eu vou... É, não sei Vamos ver Vamos ver Falou, rapaziada Aquele abraço aí Vamos ver Vamos ver Amém.